Música Fala aí meus amigos e amigas Essa moto se tivesse no Brasil Era uma que com certeza eu compraria Claro se não custasse mais de 12 mil reais Pois gosto muito desses modelos retrô Além de ser fácil para customizar Música Música A Kawasaki W175 É uma moto que é produzida Para o mercado asiático Principalmente na Índia Seu motor tem 177 cilindradas Com 13 cavalos Seu peso a seco é de 126 quilos E seu tanque tem capacidade Para 13,5 litros Música A Kawasaki bem que poderia pensar em trazer Mas é um sonho muito distante Apesar de mais de 80% das motos vendidas Serem até 160 A Kawasaki nunca trouxe motos De baixa cilindrada para cá Música 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 Música